Oi, gente, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre a lei da causa e efeito, né, que é essa ideia, assim, muito básica, muito lógica de que você colhe o que você planta, né, essa é uma ideia que tá presente, assim, em várias religiões, em várias filosofias, né, por exemplo, na tradição indiana, tá presente na lei de Newton, né, no plano físico, na lei da ação e reação, tá presente até naquele cerrado dark, né, que tá fazendo muito sucesso agora, que lá fala, né, que existe um encadeamento, na verdade, de causas e consequências, né, um encadeamento constante. Só que, às vezes, a gente nem para pra refletir muito bem as consequências disso na nossa vida, sabe, como é que isso aplica na nossa vida. Então, assim, em primeiro lugar, tudo na nossa vida passa a ter um sentido, né, porque foi consequência de várias causas que a gente já plantou, né, então tudo, até nos pensamentos, eles são consequência de alguma causa, né, então é um encadeamento constante. Então, tudo passa a ter um sentido e a gente consegue aprender com tudo isso. E aí é onde entra também o autoconhecimento, porque eu posso muito bem analisar, ah, como é que são meus relacionamentos com as pessoas, como é que tá meu estudo, meu trabalho, como é que tá minha saúde, como é que tá minha espiritualidade. Eu consigo perceber, será que eu tô plantando boas coisas nessas áreas da minha vida? Porque, assim, gente, essa lei da causa e efeito, né, essa lei do karma, ela não age só sobre grandes atitudes ou grandes erros que eu faço na minha vida. Na verdade, essa lei tá agindo o tempo todo, sabe, sobre qualquer pensamento que eu tenho, qualquer sentimento, qualquer emoção, qualquer pequena atitude que eu tenho, tudo isso vai gerando consequências, entendeu? Tudo isso vai reverberando. Então, assim, a todo momento a gente tá gerando causas. E, por exemplo, até mesmo quando a gente tá na nossa zona de conforto, né, naquela coisa da inércia, de ficar acomodado e não fazer nada, e, tipo assim, passar o dia todo nas redes sociais ou, tipo assim, deitado, assistindo TV, ou, sei lá, a gente não tá mudando, não tá fazendo nada de melhor, a gente fica na mesma, né, a gente não gera nenhum fruto, né, ou gera os frutos da nossa inércia. Então, assim, a nossa inércia, a nossa falta de atitude também é uma causa que gera uma consequência. Na nossa saúde, por exemplo, a gente tem que ter noção de que as doenças, né, muitas vezes a gente acaba tratando só os sintomas da doença, as consequências, né, mas ela teve uma causa, e essa causa tem, nossa, podem ser várias causas. Pode ser a minha alimentação inadequada, o meu sono inadequado, sedentarismo, desequilíbrios emocionais, sabe, eu tô com uma mágoa que eu carrego, uma tristeza, uma angústia, uma raiva, um sentimento de reclamar de tudo. Tudo isso são causas que podem também gerar consequências no nosso plano físico, né, no nosso corpo físico. Então, a gente tem que sempre estar atento a isso, né, eu não posso gerar alguma coisa diferente fazendo a mesma coisa que eu sempre faço. Essa lei também implica em outra ideia, que é a questão da responsabilidade, né, da autorresponsabilidade. Então, a gente passa a ter a noção de que a gente é responsável pelas causas que a gente tá gerando, né, então, acaba que, de algum modo, o que tá acontecendo na minha vida agora, mesmo que seja uma coisa ruim, eu acabei plantando. A gente tem que tomar responsabilidade pelas nossas coisas, não é questão de culpa, né, não é culpar ninguém, não é me culpar, não é jogar responsabilidade pro azar ou pra energias negativas, enfim. A gente tem que realmente nos responsabilizar pelas nossas atitudes, pelo que a gente deixa entrar na nossa vida, né, o que a gente deixa absorver, né, e realmente resolver aquilo, porque a culpa às vezes paralisa a gente, mas no momento que a gente percebe que a gente é responsável por aquilo, aí a gente consegue realmente ter uma ação maior, né, sobre aquilo, ter uma mudança. E outro ponto interessante sobre isso é uma ideia que tá pra gente nesse livro que eu amo, que é o Caibalion, que fala sobre a filosofia hermética, né, e segundo esse livro, a lei da causa e efeito é uma das leis do universo, das sete leis do universo, ele fala que, assim, uma ideia super interessante. Quanto mais a gente tá próximo da nossa essência, do nosso interior, sabe, do nosso centro, quanto mais a gente tá conectado com o nosso propósito, com tudo isso, mais a gente começa a ter liberdade, né, pra escolher as causas que a gente quer plantar, sabe? A gente tem liberdade pra escolher diferentes causas. Porque, assim, a gente sabe que a gente tem um livre-arbítrio, né, então, assim, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, a gente tem esse livre-arbítrio, mas o problema é que, muitas vezes, a gente tá tão distante da nossa essência, do nosso centro, que a gente acaba plantando essas causas inconscientemente. Então, a gente acaba sendo muito arvado pelo meio, pelas circunstâncias, pela vontade e o desejo das outras pessoas, sabe? Por tudo isso, a gente fica um executante inconsciente do que tá na moda. Então, a gente acaba não tendo essa liberdade pra plantar as causas que a gente quer. A gente acaba plantando um monte, gerando um monte de causas, assim, inconscientemente. E a gente acaba gerando coisas que a gente não queria, né, que não estão de acordo com os nossos valores. Então, hoje tá muito na moda na internet disseminar o ódio, né, cancelar as pessoas e no perfil delas extingar e tudo mais. E, assim, é uma coisa pessoal minha, né? Eu refleti e pra mim não faz sentido isso, né? Então, eu não vou ficar indo nessa onda das pessoas e fazer isso, né, na internet. Mas isso é uma coisa minha, né? Cada pessoa tem a sua opinião. Só tô dando um exemplo, entendeu? De como a gente não pode ficar sendo levado pelas pessoas, levado pela opinião das pessoas. A gente tem que construir os nossos próprios valores, nossas próprias opiniões e desenvolver a nossa vontade, a nossa força de vontade. O que é que eu quero desenvolver? O que é que eu quero plantar, certo? Então, assim, tudo que a gente é reverbera e a gente tem que estar consciente das causas que a gente tá gerando pra corresponder aos frutos que a gente quer colher, certo, gente? Então, essa era a reflexão de hoje. Espero que tenham gostado.